Sara Shiva vai a Brasília e entrega pessoalmente uma palavra profética para o polêmico deputado Daniel Silveira. Ela diz que Deus vai fazer uma grande obra na vida dele. Diz para ele fechar as brechas, se arrepender, colocar a cara no pó. Sara Shiva fala para ele liberar perdão sobre todos os seus opositores. O Senhor vai fazer grande obra na tua vida. Tu não tem ideia não. O Senhor falou comigo há algum tempo atrás, feche as brechas, desce na presença de Deus, desce no joelho, coloca a tua cara no pó, no joelho, clama e se dobra diante daquele que não existe nem poder na dimensão que estamos que possa contra o poder dele. Feche as brechas, arrepende, ele não olha para o teu passado, ele não olha para as coisas erradas que você viu. Ele olha daqui para a frente, desce na presença e fecha as brechas, fecha a boca do inimigo, o inimigo espiritual que nós temos. Ele nos acusa diante do mundo espiritual quando ele encontra a brecha. Não permita isso. Peça ao Senhor, o Senhor me mostre aonde está a acusação contra mim na boca do diabo. O que é que ele tem contra mim que eu não me arrependi? Que a legalidade que o diabo tem, que a gente não se arrependeu, ele fica esfregando no mundo espiritual, no tribunal celestial. Ele fica esfregando lá nas petições espirituais. Ele manda lá, mas ele não se arrependeu disso. Mas isso aqui, ele não pediu perdão. Peça ao Senhor que eu te diga. O Senhor vai te dar uma lista. O que vier vindo, tu bota a tua cara no pós e tu vai, Senhor, eu me arrependo disso. Mas eu não estou sentindo vontade de arrepender. Arrependimento não é sentimento, meu filho, é decisão. É igual perdão. Eu não estou com vontade nenhuma de perdoar fulano que me pisou no meu carro. Mas eu declaro em nome de Jesus que eu perdoo. Eu vou contra o meu sentimento. Perdão é um mal de fulano, não é um sentimento. Então até quem está fazendo mal contra ti, você começa a abrir a boca e liberar o perdão. A raiva vai arrebentar tudo. Quem se levantar contra você fazendo a pior coisa contra você, você começa a declarar. Ainda que o coração está com raiva, você fala, Senhor, em nome de Jesus, chama o nome dele. Eu declaro perdão sobre fulano, sobre beltrano, sobre se... E pá, e vai. Porque aquele que se humilha perante a potente mão de Deus, não existe nada que possa impedir que Deus julgue no tribunal celestial a tua causa. A Bíblia fala que no céu tem livros, tem um tribunal, tem um juiz, tem um advogado. O nosso advogado é o nosso juiz. Ele é teu advogado. Daqui a pouco ele senta na cadeira de juiz. Daqui a pouco ele advoga tua causa, daqui a pouco ele senta na cadeira de juiz. Aleluia! Amém? E ele vai fazer grande obra na tua vida. Eu sou uma ex-demônia e Jesus me transformou numa santa do Senhor. E se eu venci e tenho mãos limpas e coração puro pra orar, qualquer um vence. Porque da onde Deus me tirou, meu filho, da família que eu vim, era barra pra barra ali. Então Jesus me transformou e transforma qualquer mundo. A maior mudança é a mudança da vontade. É aqui. Quando muda aqui, ninguém muda você. Pode oferecer o que você quiser. Aqui dentro você não quer. Não quero. É aqui, ó. O que Deus vai fazer na sua vida é grande obra. É muito grande. Eu vi a receita pra qualquer pessoa que quiser aqui. Pra qualquer luta que você precisar vencer. É essa. Tem que descer na presença de Deus, cara no pó, se humilhar e confessar o pecado. Pedir perdão e liberar o perdão. Pedir perdão e liberar o perdão. São duas vias. Eu peço perdão pelos meus erros. E eu libero perdão pra quem me feriu. Mas eu libero porque eu tô sentindo vontade de liberar? Não, eu tô com ódio. A pessoa me fez uma coisa, me pisou no meu cara, eu tenho que ir a matar. Mas o que eu faço? Eu falo, Senhor, eu perdoo em nome de Jesus. Mesmo com raiva da pessoa eu perdoo. Não é sentimento, é fé. Fé não é sentimento, entendeu? É fé, é certeza. Eu sei que tô errado. Eu sei que fizeram uma coisa errada comigo, uma injustiça comigo. Saraschiva se volta para a câmera que estava filmando e também profetiza sobre a vida da esposa do deputado. Grande a obra, Paola. Tem coisa que eu não sei que tu sabe, que eu tô falando que eu nem sei das lutas. Desce na presença de Deus, Paola. O que Deus vai fazer? Porque Deus é fiel e ninguém pode contra Ele. Ele está acima de todo nome. Fica à vontade para deixar o seu comentário, like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E nunca se esqueça, cristão também pensa. e não sei que eu não sei. Até a próxima. Tchau.